O morador do bairro Boa Vista, em Rio Preto, mandou uma reclamação sobre um buraco na rua Siqueira Campos. Vamos ver. O morador e os vizinhos reclamam que o local não está sinalizado, como a gente viu aí um carro, ó, com a roda lá dentro do buraco, só pra você ter uma noção. Nós entramos em contato com a Secretaria de Trânsito, que informou que uma equipe já foi até o local e tinha um vazamento. O SEMAI foi acionado pra corrigir o vazamento e o asfaltamento será feito nesta semana. Tomara que o tempo ajude e seja tudo resolvido, tá bom? A gente vai ficar de olho e o morador pode entrar em contato com a gente se o prazo não for cumprido.